Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal E lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Vamos falar um pouquinho aí do Matheus Valdezani Que rompeu o ligamento do joelho direito e desfalca o Inter por até 7 meses O volante aí que foi recém contratado se machucou no treino da manhã desta segunda-feira Pouco antes de ser apresentado oficialmente como reforço para a temporada O recém contratado Valdezani vai desfalcar o Inter por até 7 meses Sem nem ter estreado O volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito Durante o treino da manhã desta segunda-feira no CT do Parque Gigante No mesmo dia que seria apresentada oficialmente a torcida Por conta da lesão a apresentação do jogador foi cancelada O diagnóstico e o tempo previsto de recuperação foi informado pela assessoria de imprensa do Inter Após o jogador ser submetido a exames de imagem no hospital O volante precisará passar por uma cirurgia para tratar da lesão A lesão do jogador de 26 anos ocorreu logo no início do trabalho Sozinho Matheus Valdezani prendeu o pé direito e desabou no gramado Com muitas dores no joelho direito precisou sair Amparado pelos membros da comissão técnica colorada e deixou o gramado carregado Já no reservado destinado à comissão técnica Valdezani recebeu os primeiros atendimentos dos médicos Rodrigo Hofsmeister Não sei como é que fala o nome dele E Luiz Crescente Poucos minutos depois novamente carregado atravessou o gramado para receber mais cuidados nos vestiários O volante de 26 anos seria apresentada a torcida nesta segunda-feira Pelo vice de futebol Roberto Melo e o executivo Rodrigo Caetano Como é de praxe do clube A contratação do jogador foi anunciada oficialmente na última sexta-feira E seu vínculo vigora até o final da temporada Antes de Galdesani O Inter acertou as contratações dos atacantes Neilton Guilherme Paredes e Rafael Sobs Do volante Rodrigo Lindoso E do lateral direito Bruno O centroavante Santiago Trelles Que estava no São Paulo acertou com o clube gaúcho E é esperado em Porto Alegre na terça-feira para assinar o contrato de empréstimo por um ano Então, cara, é muito triste ver jogadores assim Recém-chegados ao clube se machucando e não tendo nem oportunidade de estrear, né E poder apresentar o seu futebol aí Pra torcida, pra comissão técnica, pros presidentes É muito triste ver uma cena dessa Porque o cara tá lá treinando E como a gente leu na matéria aí Sozinho ele prendeu o pé no gramado E se machucou Uma das piores lesões que tem no futebol aí Vai deixar o Matheus afastado Por sete meses Ou seja, praticamente Acabou a temporada pro cara Porque o vínculo dele no Internacional é de apenas um ano Então o cara vai jogar Pelo Internacional e só depois do meio do ano Então é muito triste É muito difícil ver uma cena dessa Espero que ele se recupere logo, né E possa pelo menos jogar um pouco aí pelo Internacional, né Mano, apresentar o futebol Que ele iria apresentar Vestindo a camisa colorada, né Dar alegrias pro torcedor aí Quem sabe o Internacional já não tá bem, né Nas competições aí E ele possa disputar A fase final das competições aí Depois do meio do ano É muito difícil, né, mano É muito complicado pro jogador de futebol Sofrer uma lesão assim no treino E ele nem mesmo foi apresentado aí No Internacional Então é difícil É triste ver uma cena assim Mas faz parte do futebol Acontece E bola pra frente Agora é seguir com a recuperação aí Pra ele voltar logo aí Aos gamados do Internacional O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não esquece de deixar o like Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E ativa o sininho